Música Antes da enquete UOL, é rapidinho aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade Uma atualização realizada, 10 horas 57 minutos, terça-feira, 22 de fevereiro Apenas para efeitos de comparação Quem você quer eliminar do BBB 22, quinto paredão É um total de 5 mil votos Aqui na enquete do canal TV Jornalismo no Youtube A primeira, Bruna Gonçalves, 78% Segundo, Gustavo, 16% Terceiro, Paulo André, 7% Música Atualização, enquete UOL Quem você quer eliminar do BBB 22 Quinto paredão Os emparedados Bruna Gonçalves Gustavo Paulo André Ver Resultado parcial Atualização, 11 horas, terça-feira, 22 de fevereiro Resultado parcial Resultado parcial Total de 183.990 votos Primeira, Bruna Gonçalves, 66,05% Segundo, Gustavo, 27,75% Terceiro, Paulo André, 6,20% Caso Super E aí E aí E aí E aí Obrigado.